E ele disse assim, ele falou, moça, Exuipão Magíria, guardiões, guias espirituais que vão direcionar, eles estão prontos, nós estamos prontos para ajudar, para dar direção, mas a pessoa tem que querer realmente mudar, querer elevar o seu espiritual, isso enterra, isso quando encarnado ou mesmo após o desencarne. Ele até disse assim, lembra que um dia eu disse para você que quando uma pessoa morre, nada muda? Então se ela enterra, se ela invida, continua não querendo crescer, não querendo evoluir, não querendo elevar a sua essência, a sua consciência, quando ela desencarna, ela tem uma grande tendência e geralmente continua tendo as mesmas escolhas e nem os guardiões podem interferir nisso, nós não podemos, porque é a escolha da pessoa.